Chase dedinho, Chase dedinho, Onde está você? Estou aqui, estou aqui, Vim só pra te ver Marcha o dedinho, marcha o dedinho, Onde está você? Estou aqui, estou aqui, Vim só pra te ver Zuma o dedinho, zuma o dedinho, Onde está você? Estou aqui, estou aqui, Vim só pra te ver Marcha o dedinho, Marcha o dedinho, Onde está você? Estou aqui, estou aqui, Vim só pra te ver Vamo o dedinho, vamo o dedinho, Onde está você? Estou aqui, estou aqui, Vim só pra te ver Patrulha canina em ação, Olhem só os cachorrinhos na mão Vem brincar com essa turma, Blocky Marshall, Love ou Chase e Zuma Patrulha canina, Patrulha canina, Onde estão vocês? Estamos aqui, estamos aqui, Estamos aqui, Viemos te ver Patrulha canina, Patrulha canina, Onde estão vocês? Estamos aqui, estamos aqui, Viemos te ver Patrulha canina em ação, Olhem só os cachorrinhos na mão, Vem brincar com essa turma, Blocky Marshall, Love ou Chase e Zuma Blocky Marshall, Love ou Chase e Zuma Dar o que você nunca se avisa, Beleza canina em ação, Olhem só os cachorrinhos na mão, Galera, barra, 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 barra. Obrigado.